Mais um medicamento contra a hepatite C teve o registro liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É o Sofosbuvir. Ele é o terceiro medicamento aprovado pela agência em 2015. Juntos, os remédios fazem parte de um novo tratamento para doença com percentual de cura de cerca de 90%. A expectativa é que os medicamentos estejam no Sistema Único de Saúde, o SUS, até o fim deste ano e atendam 60 mil pessoas nos próximos dois anos.